Tá começando mais um vídeo aqui no canal, deixa o teu like aí, não me pergunta o que vai vir aí, porque vai vir merda, você já sabe muito bem. É o Zóio Reizinho, dando entrevista. Perdi a linha? O likezinho pro pai, de caixinha de Natal. Um abraço aí pro pai de pai, inclusive me chama, hein. Já falei com o mítico, esse desgraçado. Ele falou que eu vou lá em janeiro lá divulgar meu álbum, tá ligado? O Robson. Por que ele tá com essa roupinha, cara? Eu queria muito entender isso. Ou não, é melhor ficar sem entender. E mano, eu quero saber aí da placa aí. Mas qual placa você quer saber? Tectônica. Tectônica. Você tá ligado, né? Sim, mano, o bagulho tá ficando descongelante, não é? É. Ah, agora vai ficar bom, agora vai ficar bom. O bagulho que tá acontecendo agora? Tá saindo vários mamutes. O Alec não pode pegar a Covid, não, mano. O maluco já tem 80% do pulmão comprometido. Não, não, pior que não, mano. A gente foi no médico esses dias fazer tudo, check-out, né, mano? Check-out! Check-out! Check-out é muito bom, pô. É muito bom, esse moleque é muito bom. Check-out! A galera saiu da casa dele e falou, fala. Não, é o quê que fala? Check-out! 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 Check-out, o cara, o cartãozinho aqui, ó. Saiu. Acabou. Entrega a chave do hospital. É, comei só duas águas, tá? Sai, pô. Não, mas então o médico falou que tava suave o pulmão. Eu falei, mano... Faz de novo aí, faz de novo aí, faz de novo aí, pô. Pulmão do Alec, tranquilão. Tá suave? Tá suave. Cala a boca. Eu fiz até um vídeo disso, mas eu tô dando spoiler aqui. Esse tempo todo ele não tava tragando? Tava só assim, ó. Mano. Eu cito a música e você sabe cantar com ele que eu vou cantar com você agora. Qual? Qual que é o nome? Aquela lá que você cantou na Amazônia. It's from, it's from. Tá bom, vou pôr. Peraí, eu vou pôr o instrumental. Não, cadê? Pesta aí pra mim ler. Não. Você vai cantar com a letra na sua cabeça. É só o instrumental. Por favor, gente. É só o instrumental. Não tem a voz do Eminem. Gênero, pô, gênero. Esquece, só é pica. Cara, eu amo esse moleque, mano. Esqueci a letra agora. Não, mas o que a gente acabou já fazendo uns 30 minutos aqui. Não, cara aí. Não, viu? Desde que começou tá mandando fora mítico, nada a ver, caralho. Cara, é da hora, mano. Para de zoar, mano. É isso, caralho. Fora é o quê? Não vi nada. E fora, mano. O cara tá tendo um entredimento. Entredimento. Entredimento, qual é, mano? Fora é o quê? Não vi nada. E fora, mano. O cara tá tendo um entredimento. Entred... 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 Entredimento. O Zóio tá suave, roletando do nada, mano. Fora mítico? O Zóio tá me entredendo. Ai, cara. Por que você não foi na Alasca? Por que você não pode ir na Antártica? Eu ia me alascar, né, mano? O frio que faz. Ai, cara. E tem carteira de comediante, o Zóio? Tem. Pior que tem. O dia que você falar assim, ó. Igão, eu quero ir tal dia para a Groenlândia. Você acha que eu vou responder o quê? Ah, eu espero que seja assim, né? Eu gosto de ir na viagem, mano. Você vai na viagem? Claro, mano. Imagina, mano. Fazer um mochilão com o Zóio. Nossa, Amazonas no gelo. Amazonas. Você nunca foi com o lugar gelado pra caralho, mano. Pô, esse moleque é muito bom, mano. Cara, meu primeiro contato com o Zóio foi nesse vídeo aqui, ó. Hoje, como você já viu aí no título, desafio da leitura labial com... Cara, isso aqui foi numa festa que eu fui muito aleatória, rapaziada. O Zóio fez essa festa pra comemorar, acho que... X milhões que ele fez lá. Não sei se era 10 milhões. Acho que era 10 milhões. Era uma festa do canal dele. E aí eu fui com o Vitinho. O Vitinho foi convidado também. E os moleque do La Fénix. A gente foi junto, inclusive. E nesse dia, o Dan Lessa perdeu o ônibus. O moleque chegou atrasado. Eu tentando desenrolar com o motorista. Pô, cara. O moleque tá vindo aí. Só falta ele. Falou que já 5 minutos tá aí o motorista. Cara, tem horário. Um abraço. Ele vai ter que pegar outro. Cara, aí nessa festa tava... Eu acho que era o Bambam. O Bambam naquela época de... Que ele era mutante. Ele tava com o bonezinho do mutante. E a MC Melody. Olha que festa foi essa, mano. E aí depois eu fiquei conversando com o Alec. Lá fora fumando. Ele tava com o terninho azul. O Zói tinha pintado o cabelo de azul. Foi maneiro, cara. Esse dia, mano. E também. Já tô olhando pra ele. Mas a mágica acontece aqui, ó. Diogo Devont. E agora, agora, agora. A melhor parte da mágica, ó. Vitor Levito no canal Trigão. Eita, cara. Caiu errado, caralho. Quer fazer de novo aqui? Dois pensamentos na verdade. Lembrando, como também vocês já devem saber no vídeo, a pior dupla. Vai comer a pimenta do Bapen que se importa no final do vídeo. Então assista até o ponto. Tá muito foda, mano. Felipe Impor, já provou já? Não, mano. Eita. Tomara que não prove hoje, cara. Ai, meu chavo. Ai, meu chavo. Boa, mulher. Vou arregasar. Então, vamos fazer o seguinte. Já começam os dois candidatos. Diogo Devont contra... Everson Zoya. Nome de cantor, cantora brasileira. Vamos ver o primeiro aqui, ó. Pardal e Pardinho. Pardal e Pardinho. Nem eu tô sabendo falar. Marcos Pasquim. Pardal e... Caralho. Que isso, mano. Marcos Pasquim. Pardal e Pardinho. Jorge Matheus e... Pardal e Pardinho. Pardal e Pardinho. Marília e Mendoza. Marília e Mendoza. Boa, moleque. Lagoa Azul. Léo. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Léo Strondo. Caralho. Mano, Lagoa Azul e Léo Strondo. O bagulho é filme. Léo Strondo, Léo. Vou botar no final, que é a hora que dá uma merda generalizada. Galera, como o final foi muito louco. Nossa senhora, velho. Ficou muito bom. Nem eu esperava, ligado? Então decidi que todo mundo vai cumprir o desafio da pimenta em pó, meu irmão. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Cara, ele botou muita pimenta pra geral. Olha a merda que deu, cara. 3, 2, 1 e... 1, 2, 1 e... Começou, começou. Mano, você não tem noção dessa pimenta não, mano. Você não tem noção dessa pimenta não. É um bagulho muito doido, mano. Olha a cara de geral. Acabou a brincadeira em um segundo. Mas o zóio, mano, ele realmente é hardcore. Ele botou mais pimenta e ele ficou assim, com essa carinha aqui que ele tá... Meio que tipo, rindo. Eu fiquei muito puto com ele, mano. Olha aí, olha aí eu botando água. Mano, não tinha, não tinha leite, não tinha pão, não tinha nada que amenize a parada. Olha como é que eu tô. Olha como é que eu tô. Olha como é que eu tô. Eu tô cagando. Eu tô cagando pra câmera. Olha ali, olha ali. Tô olhando pro teto, mano. Tô olhando mais aqui, ó. O outro aqui tá furo. Olha, tem metal no zóio e arrepesso, mano. Se você quiser ver mais desafio de leitora labial aqui no canal e também ver quem... A minha carinha. A minha carinha. Olha o Vitinho, mano. Olha o Vitinho, mano. Olha essa carinha. Olha essa carinha dele aqui, cara. Tá todo mundo muito ruim, mano. E essa baguera aqui também no canal. Deixa seu like, se inscreve no canal. Arra de quando eu falo. É nóis. Nossa, mano. Cara, existe isso aqui pra ninguém, mano. Papo reto. MOTHERFUCKER!